Música Conheça o novo modelo de impressão e recorte com cura UV LED da Mimac. A UCJV-375. A nova impressora faz parte da série UCJV. Equipamentos de impressão e recorte integrado com cura UV LED que possibilitam impressão em até 5 camadas. Com duas cabeças de impressão em linha, o equipamento é capaz de produzir cerca de 2 mil rótulos por hora. Música Compacto e versátil. Com largura de impressão de até 80 centímetros. Redução nos cursos de impressão através do abastecimento por litro. A nova tinta UV LUS175 reduz emissão de compostos orgânicos, além de fixação e cura imediata devido ao LED. Disponível com 7 cian, magenta, yellow, black, light cian, light magenta, white e verniz. Funções para alta produtividade, como o wide cut, que possibilita cortes consecutivos através de leitura de dados. Sistema avançado de passadas MIMAC dispara gotas dispersas, reduzindo as possíveis marcas de passadas durante a impressão. A tecnologia UV permite manusear o material impresso logo após a impressão, reduzindo em até 90% o tempo de trabalho. O avançado software RIP de alta performance da MIMAC, Rasterlink 6 Plus, que foi atualizado com novas funções de pré-visualização de impressão. A UCJV-375 foi desenvolvida para mercados que exigem alto desempenho e qualidade de impressão. Com detalhes impressionantes e produtos de alto valor agregado devido à utilização do verniz. Crie efeito hot stamping em mídias metalizadas. Utilize tinta branca e crie impressões diferenciadas em mídias coloridas. Imprima em BOPP, papéis, policarbonato, entre outros tipos de materiais. e incomหมos, A gente vai por isso em Milwaukee. Dizem. 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 O que é isso?